Mano, tempo, um minuto hein, quero ver se tu aguenta mesmo, ver se tu é bom mesmo Bora que eu vou mandar lá no teu face hein, tua namorada vê Vamos, 30 segundos Vamos, bora, vem que morra, vamos, 20 segundos, vamos, o Elianiculas, bora meu irmão, 15 segundos, vamos, vamos, vem que morra, se morrer a gente enterra, vamos, 5 segundos, vamos, rápido, velocidade Ó, tempo